Pá, pá, pá. Treta com o Tim? Não, treta com o Tim foi assim. No começo, né? No começo, assim, muitos anos atrás, muitos anos atrás, é... Tipo assim, eu comecei a fazer as coisas na internet, fazer meu curso e tal, e aí eu fui ficando, tipo assim, famosinho, tá ligado? Eu fui ficando conhecido, e vendia muito curso e tal, pá, 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 pá. Só que é o seguinte, eu não... Só que é o seguinte, eu não sou o professor de inglês, eu sempre falei pra vocês, eu não sou o professor de inglês bonitinho, que fez intercâmbio, que estudou inglês desde criança, eu não sou psicopata do inglês, entendeu? Eu sou, tipo assim, ó, em 2006, eu fiquei fluente em inglês. Em 2006, eu aprendi inglês, tá ligado? Em 2006, tava fluente. A partir do ponto que eu fiquei fluente em inglês, eu nem estudava mais inglês, tá ligado? Eu era fluente, só que assim, minha pronúncia não era boa, eu cometi a erro, só que assim, não é porque a sua pronúncia não é boa, não é porque você comete erros de gramática, que você não é fluente. Se você entende, tipo assim, se você encontra um americano, tudo que ele fala pra você, você entende. E qualquer coisa que você quiser falar pra ele, você consegue falar, você é fluente. Esse era eu em 2006. E claro, eu fui melhorando meu inglês aos poucos e tal, mas assim, tem gente que é assim, ó, tem uns professores que eles, a vida deles é ficar bom em inglês. A minha vida não era isso. Cheguei na fluência, né? Eu tinha um nível assim, fluente. O primeiro nível da fluência. Isso em 2006. Aí, quando eu comecei a fazer as coisas na internet, 2014, 2015, eu comecei a ensinar outras, e eu gostar, assim, eu sempre gostei mais, e eu gosto mais, do como aprender inglês. É isso que eu realmente gosto de estudar e ensinar. Métodos, né? Por isso que eu criei o Método Vergara, porque eu gosto de aprender método. Deixa eu ver se método, eu sou tipo um pesquisador, um cientista de métodos de aprendizagem. Eu sou muito melhor em métodos, eu entendo muito mais do como aprender inglês do que o inglês em si, tá ligado? Tem um monte de gente que fala inglês muito melhor que eu, né? Porque tem níveis de fluência. O meu nível de fluência é aqui. Tem gente, sei lá, vamos supor que tem 10 níveis de fluência. Você chegou na fluência, aí tem a fluência 1, a fluência 2, a fluência... A fluência já tá ótimo, já resolveu a sua vida. Mas tem a fluência 2, a fluência 3, a fluência 4. Tipo assim, a minha fluência é 2, tá ligado? Tem gente que tem a fluência 3, 4, 5, 10. Tem gente que é muito mais fluente, que fala muito mais bonito, que sabe muito mais inglês do que eu, Mário Vergara. Porém, essas pessoas não entendem de método igual eu entendo. Por quê? Porque eu passei os últimos 15 anos da minha vida estudando e pesquisando sobre método, sobre como, né? Eu lembro, olha só que louco. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu sou formado em letras. Em letras em inglês. Quando eu tava na faculdade, quando eu tava na faculdade, a professora, pô, a professora manjava muito de inglês, tinha morado em Londres, não sei o quê, bababá. E a professora ficava dando aula e tá, pô, a professora era mestre do inglês. Só que o jeito que a professora ensinava e o que a professora falava pros alunos fazerem, meio que era ruim, tá ligado? O aluno não ia aprender. Aí eu olhava lá, porque a professora tinha feito intercâmbio, tinha estudado inglês desde pequena, tinha morado em Londres. Aí eu olhava os alunos lá, meus colegas. Olhava o meu colega lá que o cara nunca fez, nunca estudou inglês desde pequeno, né? Nunca morou no exterior. Nunca. Ó, para de spamar o chat aí, galera. Manda duas vezes, uma, duas vezes a pergunta, né? Aí eu olhava lá, olhava lá os alunos que não é os privilegiados, tá ligado? Que é o maluco ali que quer aprender, entrou na faculdade de letras em inglês, mas ele não sabia nada. E eu pensava, tá, mas esse maluco não vai aprender, velho. Tipo, a professora tá ensinando de um jeito que não é o jeito que ela aprendeu. A professora aprendeu porque ela estudou desde criancinha, porque ela fez intercâmbio, porque ela morou cinco anos em Londres. É por isso que ela sabe. Não adianta ela ficar ensinando essa regra aqui do sei lá o quê, que esse maluco não vai aprender. Eu realmente pensava, coitado dos malucos. Eu sabia, na minha mente, eu olhava pros alunos e sabia. Esse não vai aprender, porque agora esse outro aqui vai. Por quê? Porque estuda inglês desde os cinco anos de idade, porque fez intercâmbio, já sabe, tá ligado? E aí eu, pô, aí eu pensava, eu pensava isso e eu pensava, tem que ter um jeito mais eficiente. Aí eu questionava a professora. Professora, por que a gente não faz isso, professora? Por que a gente não foca mais em leitura? Por que os alunos não têm que... Por que os alunos da faculdade não têm um programa de listening? Por que eles não têm que escutar muito a língua toda semana, se é isso que vai capacitar eles pra realmente aprender em inglês? E aí, nessa loucura toda, eu fui me especializando em cada vez mais em métodos e métodos e métodos. Eu nem sei qual que era a pergunta mais, esqueci, né? Qual que era a pergunta mesmo? Tá vendo? Falei tanto, falei tanto que eu nem lembro o que eu tava respondendo mais. Dá treta, dá treta. Ah, dá treta. Vamos, vamos, vamos. É, dá treta. Aí, o que que acontece? Aí, os professores de inglês... Isso é verdade. Isso é verdade. Pode perguntar. Os professores de inglês da internet, do YouTube, que eles eram... É os caras que moraram fora, os gringos, o que vem dar aula de inglês no Brasil, né? Tipo o Tim. Nada contra, tá? Só tô falando o que aconteceu. É só tô contando a história. Outros professores e tudo mais. Eles, é, é... Os caras que eram psicopatas do inglês, né? Eles começaram a olhar. Ué, o que que é esse Mário Vergara aí? Entendeu? O que que é esse Mário Vergara? Aí, eles olhavam lá. Tá, mas esse Mário Vergara aí, tá, ele fala inglês, mas ele não fala tão bem, assim. Ele não é tão bom, assim, de inglês. Tipo, eles não entendiam o que eu fazia. Eles não entendiam que o meu foco era ensinar métodos e técnicas, entendeu? Eu não era... O que que adianta eu ficar fodão no inglês se eu não sei fazer o aluno aprender direito, tá ligado? Né? Aí, eles meio que, tipo assim, porra, eles fizeram, tipo, um... Não fizeram um complô, mas eles... Eles tinham um grupinho, assim, deles que ficava falando mal de mim, assim. Não só de mim, de outros professores também. Assim, basicamente, qualquer professor que não fosse o deus do inglês, com a pronúncia perfeita, né? Tinha uma outra professora, inclusive uma professora que tem um canal bem grande no YouTube hoje em dia, que eles também... Eles também desciam o pau nela, né? E ela tava no começo. Provavelmente ela recém tinha se formado e tudo mais, tal. Ela tava no começo, então o inglês dela também não era o inglês perfeito dos deuses, mas ela era fluente, tá ligado? Ela tinha... Se você é fluente em inglês, se você atingiu a fluência, por que que você não pode ensinar a outra pessoa a ser fluente, né? Qual que é? Não pode? Ah, não pode. Agora não pode. E aí eles tinham um grupinho no WhatsApp, ficavam falando mal do Mário Vergara, da fulana de tal, a panelinha. É, é, é. Eles não entendiam o que a gente fazia. E aí, um dia o Tim... Ah, não. Aí começou... 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 A maior mongolice do aprendizado de inglês na internet. Vocês querem saber qual que é a maior mongolice do aprendizado de inglês na internet. Não, não, não. Não era a Karina. Karina não fazia parte disso aí, não. Karina não, tá? Karina não fazia parte. Aqueles falavam mal? Não, não era da Karina também. Não era da Karina. Era de outra pessoa, mas não vou falar quem é, não. Tá? Aí... Aí... Começou a surgir na internet os vídeos do tipo... Os vídeos do tipo analisando o inglês da Gisele Bündchen. Analisando o inglês do Rubinho Barrichello. Analisando o inglês dos famosos. Analisando o inglês do Rodrigo Santoro. E aí esses vídeos começaram a bombar. Né? Começaram a bombar. Por quê? Porque vocês aí não querem aprender inglês. Vocês querem ver vídeo legal. Tá ligado? Né? Ah, eu quero ver... É mais legal... Eu quero ver o vídeo legal. Né? Aí você ia lá ver o vídeo analisando o inglês. Por que que esses vídeos... Por quê? Por que que os vídeos do tipo analisando... Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no YouTube. Vamos ver. Vamos ver aqui. YouTube. 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 Analisando... Oi, inglês. Não. Como é que escreve analisando? Nem sei escrever analisando. Vamos colocar aqui, ó. Inglês do... Rubinho. Rubinho. Vamos lá. Aqui, ó. É com o S. Escrevi analisando com Z, né? Que burro do caramba. Ó. Analisando... O inglês do Bonner, da Gisele, do Rubinho e do Marício Meirelles, né? Né? Analisando o inglês. E aí, cara, tinha muito. Tinha muito. Analisando, tá ligado? Inglês do fulano, inglês do ciclão. Analisando o inglês. O Gavin fazia muito isso. Depois o Tim. Aí depois começou a surgir outros, né? Assim, ó. Nada contra o Gavin. Entendeu? Embora o Gavin... Não sei o que que deu na cabeça dele. Fez um curso que é... Um objetivo. Fluência. Tempo. Seis meses. What the fuck? What the fuck? Como assim, véi? Seis meses. O Gavin sabe que não fica fluente em seis meses. O cara estudou português cinco anos, véi. Pra ficar fluente em português. Vem pro Brasil quarenta vezes. Né? E aí, tipo assim... E aí ele vende o curso seis meses de fluência? Meu Deus do céu, né? É foda. Esses vídeos é um desserviço pro aprendizado inglês. Por que que esses vídeos aqui... Eu não tô falando do Gavin. Eu tô falando desse tipo de vídeo, tá? Por que que esse tipo de vídeo aqui é um desserviço? Por quê? Por que que esse vídeo é um desserviço? Porque tu vai lá e aí tu vê o cara analisando o inglês do Rodrigo Santoro. E aí o Rodrigo Santoro tem o inglês perfeito, tá ligado? Perfeito. Mas aí o que que tu não vê? Pô, tu não vê... Tu não sabe o que que ele fez. De repente o Rodrigo Santoro estuda inglês desde que ele tem três anos de idade. De repente ele morou nos Estados Unidos dez anos. De repente ele é ator, tá ligado? Ator tem facilidade pra pronúncia facilitar. O cara é ator. De repente ele trabalha nos Estados Unidos há quinze anos já. No meio de americanos imerso na língua vinte e quatro horas por dia. E de repente, por todas essas exceções, o cara tem o inglês perfeito. Não é porque ele é mais foda que você. Não é porque você é burro e ele é bom do inglês. Ou seja, é uma análise tosca. É uma análise que só serve pra te desmotivar. Não serve de exemplo pra ninguém. Aí tem outro vídeo lá. O inglês da Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, aí os caras falam. Ai, ela fala com sotaque. A Gisele Bündchen fala inglês perfeito. Ela tem sotaque, mas ela fala perfeito. Porra, ela é casada com um americano. Tu acha o quê? Que ela fala e o marido dela não entende o que ela fala? Que o marido dela fica corrigindo o inglês dela na casa dela? Tu acha que é Gisele Bündchen, que trabalha pelo mundo inteiro, faz mil anos, casada com um americano, com os filhos que nasceram lá? Tu acha que a Gisele Bündchen fala inglês mal? Que vai nos programas lá da entrevista. Aí os malucos vão lá. Ah, mas ela tem um sotaque. Sim, ela tem sotaque. Faz parte da personalidade dela, né? E aí a galera fala. Não gosto do inglês da Gisele Bündchen. Essa frase, eu não gosto do inglês da Gisele Bündchen, é uma burrice sem tamanho. Por quê? Porque você, a pessoa que fala isso, nem sabe inglês, né? Se você tivesse metade do inglês da Gisele Bündchen, você já tava fluente. Metade você era fluente em inglês. Um terço. Um terço. Nem metade. E aí o maluco fala. Ai, mas não é o bom do Rodrigo Santoro, que não tem sotaque o dela. Não, isso é burrice. E esses vídeos, esses vídeos, esses vídeos, analisando o inglês do fulano do ciclano, causam esse efeito. Eles fazem com que o pessoal, os alunos de inglês, fiquem assim, pegando de exemplos umas coisas mongoloides, tá ligado? Pagando pau por umas coisas que não tem que pagar pau. E aí, continuando a história da treta, né? Surgiu esses vídeos. E aí, um dia, o Tim foi lá e ele fez um vídeo, analisando o inglês do Mairo Vergara, né? Vocês acham que ele fez na boa intenção? Lógico que não. Lógico que não. Ele fez pra ganhar views e ele fez, não foi na boa intenção. Porque lá no meu canal no YouTube, lá no meu canal no YouTube, tinha, tipo assim, sei lá, uns cinco vídeos, meu, falando inglês. Aí tinha um vídeo de 2014, que eu tava falando inglês tudo com sotaquezão, tá ligado? E tinha um vídeo de 2018, que o meu inglês tava muito melhor. Qual dos vídeos você acha que ele escolheu pra analisar? Você acha que ele escolheu o vídeo de 2018, quando o meu inglês já tava melhor? Ou ele escolheu o de 2014, que eu era fluente, mas tinha sotaque, tinha uns erros. Óbvio que ele escolheu o de 2014. Por quê? Porque a intenção não era das mais legais. Certo? Né? A intenção... É, é tipo eu, analisando o português do Tim. Aí pega um vídeo lá de 2010, o Tim falando português, tudo com sotaquezão, tudo cagado, e aí ele fez o vídeo, assim, meio que não falou mal, mas deu aquela cara, assim. E aí eu não gostei do vídeo, né? Não gostei do vídeo, porra. Não achei legal. Não senti... É, era uma espetadinha. E aí, não gostei do vídeo e tal. E aí eu pedi pra uma pessoa da minha equipe entrar em contato com ele, pedir pra você, ó, você podia... Esse vídeo aí não é legal, esse vídeo aí tá diminuindo a minha imagem, não sei o quê. Você podia tirar esse vídeo do ar? Alguém da minha equipe pediu, né? Notificou ele. Foi tipo uma notificação. Notificação! Só uma notificação, ó. Gostaria que tivesse vídeo do ar aí. Aí ele fez um outro vídeo, tá ligado? Não, não. Como é que foi? Eu acho que antes disso, via WhatsApp, eu pedi pra ele. Cara, eu não me senti... Ah, não. Quando ele fez o vídeo, ele me mandou uma mensagem no Instagram e falou assim, ah, fiz o vídeo, espero que você não tenha achado ruim. Foi de boa. Pô, ele falou assim, fiz o vídeo lá, mas espero que você não tenha achado ruim. Nada contra, era só uma análise, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pô, se o maluco falou pra mim, eu espero que você... Eu espero que você não tenha achado ruim, e eu falar pra ele, cara, mas eu achei ruim. Pô, se eu achei ruim... Se ele fala, eu espero que você não tenha achado ruim, e eu falei, eu não gostei, qual que é o normal? Tirar do ar. Tem... Pô, tem que dar um ban aqui, porque tem uma... Pera aí, pera aí, pera aí. Tem uma pessoa que tá spamando o chat enlouquecidamente. Time out. Time out, meu Deus. Tá? Tá? Para de spamar o chat. Gabriel Drummond, para de spamar. Para de spamar. Tá? Aí, aí eu falei, não, não gostei. E aí eu falei pra ele, cara, eu gostaria que você tirasse esse vídeo do ar. Eu não me sinto bem com esse vídeo aí. Ele falou, não vou tirar. Não vou tirar. Ah, beleza. Por quê? Porque ele quer as views, ele quer a parada. E aí, a gente notificou ele. Notificação. Só isso. Chega um negocinho lá, ó, gostaria que eu tirasse do ar. Uma coisa mais oficial, assim, da minha equipe. E aí ele fez um vídeo, assim, Mairo Vergara me processou. Que... What the fuck? Tipo assim, como assim me processou? Tá ligado? Tipo assim, ele simplesmente inventou que eu... Ou ele não sabe a diferença de uma notificação pra um processo. Não teve processo nenhum, né? Até hoje tem gente, até hoje, cinco anos depois, tem gente que fala, ó, o Mairo Cusão processou o Tim. Porra, não tem mentira, velho, tá ligado? Fake news. Ah, aí virou uma treta, aí eu fiz outro vídeo dizendo, mostra o processo, porque não tinha processo nenhum. Mostra o processo aí, Kale, vai, tá, me mostra, mostra o processo, porque não tinha processo. Eu até perguntei pra minha equipe, ó, vocês não processaram maluco não, né? Eu tenho uma equipe que cuida dessas coisas. Vocês não processaram não, não processou, não tem processo. Aí não, não tem processo nenhum. Aí eu confirmei que não tinha processo mesmo, vai que tinha processado ele, eu não sabia, né? E aí eu falei, então mostra o processo, que não tem processo. E aí, enfim, e aí, é, é, eu acho que ele tirou o vídeo do ar, no final das contas, eu não sei, é, ou o YouTube tirou, alguma coisa assim, eu não lembro. Acho que saiu de algum jeito, eu acho que o, de algum jeito saiu, acho que de algum jeito saiu, não sei se a minha equipe pediu pra tirar, daí o YouTube tirou, não sei, eu sei que saiu do ar, eu acho, até onde eu lembro. E aí ficou essa parada aí, entendeu? Ficou essa parada aí, foi uma treta temporária, nada contra o Tim, mas a, a, aconteceu, né? Aconteceu. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu, deixa eu puxar aqui. Não é treta, vou mostrar outra coisa pra vocês, que é bem legal. Calma aí, calma aí, Mari Vergara, deixa eu achar aqui. Eu nem sei se tem esse vídeo mais. Deixa eu puxar aqui. Pera aí. Vamos ver se tem, não é o vídeo do Tim que eu quero mostrar, é outra coisa, tá? Tchau.